Boca da Mila Não adianta falar, tu já sabes quem sou Eu fico em sono, chegou para animar, mas antes de animar Vai, amarr, vai, amarr, vai, amarr, vai, amarr, vai, amarr Vai, amarr, vai, amarr, vai, amarr, vai, amarr Vai, amarr, vai, amarr, vai, amarr Amarr, tira, amarr, colou, rabat, colou, rabat Colou, colou, rabat, colou, rabat, colou, rabat Sente-se sotaque, estou no ataque, vem Toma tá no bocadão e vai que o feio É nem que é fresca tipo o cheiro O flow é doce tipo o meu A doces mano É chapada no abandonamento de lágrimas Trabalha só o DJ É técnica DJ É técnica cheira Padre bem morreu outra mano Se espelica mormão Iphone na mão, o cabelo desce Pois damos na cabeça, mas cheira calor Toma cheiro bem Mulher não dá pra ser muito preta preta E puro com esse papo no Homem não dá pra ser muito agarrado Homem agarrado é corno Tão a nos iludir de mentira Nós tamo ali dormindo é verdade Tal se mete por que morrer Manipula papai E se for pra matar vou matar Mas antes de matar vou lançar Se me chupou também vou lhe chupar Se me lembeu também vou lhe lembe Se me beijou também vou lhe beijar Se me mordou também vou xer Antes de me te lubrificar vamos Facilita a entrada Antes de me te lubrificar vamos Facilita a entrada Aba Aba corporation Tem na cabeça Bira Aba 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 E pa On Nelim Música E suca regal